Uma ideia pode estar armazenada na nossa cabeça e cabe a nós capturá-la, anotando em algum lugar ou simplesmente esquecê-la Com o objetivo musical, um propósito maior é a mesma coisa eu aconselho você a colocar isso no papel porque com esse exercício de reflexão sobre qual é o seu propósito musical muita coisa vai clarear e com certeza seus passos serão mais estratégicos e precisos na sua rotina de estudos Perguntas como Quero tocar diversos estilos ou quero tocar o estilo tal? Quero fazer shows ou quero tocar no final de semana com os meus amigos? Essas perguntas já vão conduzir a rotinas de estudos diferentes tanto em carga horária como em temas a serem abordados Então se você não tem isso claro, é muito fácil você perder o rumo nos seus estudos De tempos em tempos eu aconselho a fazer essa reflexão e colocar seus objetivos num papel Beleza?